Bom, vamos lá, vamos divulgar o nome dos parceirão aí do canal aí, comentário no último post do vídeo aí, tá? Assim eu vou passar um por um e quem não é inscrito lá, aproveitar e já pedir pro parceiro aí, pro amigo, se inscrever no canal lá, dar uma maior força pra gente aí, a gente faz o que pode aí pro canal crescer. Não é a ideia, mas assim ó, a gente procura sempre ajudar o próximo, porque eu tenho um parceiro meu aí, eu ajudo ele bastante, a gente se ajuda até, tem vários parceiros aí que são muito parceirão mesmo, até eu, passou o Irineu aí, o Irineu é outro aí que também tá querendo fazer uma troca de disco aí, tá? Então, vamos dar sequência ao vídeo aí e vamos continuar com essa parceria forte aí, galera. Valeu! Dá sequência do vídeo aí. Bom, galera, aqui é o Juliano do Melipolar da BLEJ aí. Ó, a Maia quer se aparecer no vídeo aí. Ó, chegou a novidade, tá? De repente quem já vê a marca aqui já vai saber o que que é, tá? Eu vou abrir ela, tá? Tô abrindo. Olha aí, galerinha, ó. Chegou a capa de apicultor da Prazab, tá? A luva também, tá? Eu vou experimentar ela pra ver como é que vai ficar. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês, eu vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar. Aí eu não sei, quando que eu vou testar a maquiagem, provavelmente semana que vem. Dá uma folga pra mim, ó. Ó, a parte de cima e a parte de baixo, tá? Eu vou colocar ela. E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal Tá aí, gurizada A luva A luva é como vocês sabem A luva é aquela Mesmo que sempre Não muda nada A luva é só colocar nas mãos Ela é amarela também, tá? Deixa eu não Chegar mais certo aqui Acho que mais sozinha é assim, galera É um pouquinho Bem ajustado Gostei também Ela é bem ajustado Ó, pra pegar tudo Beleza Agora é só pra ir pra piada Na verdade aqui o roupão ficou Parecido com meio Meia grana Mas É melhor com folha do que apertadinho Então tá, gurizada É essa aí, ó Isso aqui é um roupão da Prazap Não tô de bota Essa é a novidade que eu ia mostrar pra vocês É assim Questão de segurança em apicultura É isso aí, gurizada Tem que ser 100% Senão o bicho bota pra correr Realmente as abelhas são muito bravas E o risco grande de sofrer um acidente é enorme Tá? Então tá, gurizada Quem não é inscrito no canal Se inscreva lá Ativa o sininho de notificações E até a próxima Se eu puder filmar com uma piada Eu filmo e mostro pra vocês Beleza?